Estamos de volta com o nosso Gazap. Hoje a denúncia vem da zona sul da capital. O Maciel Araújo é morador do bairro Jurubatua. Ele reclama que lá na praça Amaro Vieira de Moraes tem um caminhão abandonado há meses. A população já procurou a prefeitura, mas até agora nada foi feito. Esse caminhão aqui está parado há 4, 5 meses. Tem até grama no pneu do caminhão e como vocês podem ver, não tem vidro. Essas chuvas, aí dentro da carroceria deve estar cheio d'água, virou um criador de mosquitos. Aqui nessa praça mal tinha mosquito, agora vive cheio de mosquito. Sem contar a segurança que a gente não tem, porque esse caminhão fica largado na via e pode ficar escondido vagabundo aqui atrás. Se você tiver alguma questão aí no seu bairro que ainda não foi resolvida, faça como o Maciel e mande seu vídeo aqui para o Gazap. O número é o 11991616121. Não se esqueça de fazer a gravação do vídeo com o seu celular assim, deitado, na horizontal. Nós estamos esperando a sua participação. Olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Santo Amaro, o proprietário do caminhão vai ser notificado. Se ele não retirar o veículo, vai ser rebocado ao pátio da Prefeitura.